Não se lembra dos maravilhosos aparelhos de sons antigos, os Stereos Music System. Este aqui da Gradiente com cassete, olha que coisa mais linda isso aqui, era tão bonito gente, o funcionamento, o som, a qualidade, você colocava uma fita aqui, você ouvia um som bacana. Ele também tinha rádio, para a época uma grande novidade, AM e FM. O FM dele sempre limpinho, um equalizador muito bacana, com graves, médios e agudos, e um balanço, para poder balançar o som, deixar bacana. Também entrada para microfone e parafone de ouvido, é uma coisa de duito. Aqui nós vemos o local onde a gente colocava as emissoras de rádio, e o mais bacana e o mais importante está aqui em cima, era um 3 em 1. Esse aqui com toca-discos, funcionando perfeito, esse era o match da Gradiente. Gente, isso é um passado bacana para se recordar, um negócio legal para a gente poder ver, e saber que hoje, olha o balanço que havia aqui na agulha do toca-disco, muito legal, muito bacana. A funcionalidade desses aparelhos 3 em 1, realmente eram de deixar a gente com água na boca. Saudade de um tempo bom. Vamos ver aqui atrás agora, como era a traseira desse aparelho. Aqui atrás, a gente vê que o MS50 da Gradiente, tinha os locais da antena, olha aqui, para você ver, para colocar antena de AM e FM, tinha também as ligações de microfone, e se você quisesse, e tivesse, você podia pôr um auxiliar para colocar o seu CD, os seus aparelhos que você quisesse colocar sobre ele. Muito bom. Um tempo legal, um tempo para se recordar de fato, e que fica na lembrança, né, de aparelhos de sons antigos, bons. Na época, isso aqui, gente, custava uma fortuna. Muito caro, muito caro de verdade. Mas valia a pena. Tinha qualidade. Este é o Gradiente MicDic System MS50. O Music System, o System 50 da Gradiente. Se inscreve no canal e aperte as notificações. Saudades do tempo bom, que não volta nunca mais.